O Portima não se está tranquilo na classificação, mas enquanto profissionais e na véspera de um jogo, convém que esteja sempre um pouco tenso, que é para sabermos ao que vamos. E o campeonato não terminou e, portanto, estão nove pontos em disputa e a nossa intenção é tentar fazer o máximo possível desses nove pontos. Temos um conhecimento bastante profundo daquilo que são as características dos nossos adversários para, respeitando aquilo que são as nossas capacidades, podermos criar um plano de jogo e uma intenção sempre de competir pelos pontos. Nós vamos jogar o ataque quando tivermos a bola, vamos jogar a defesa quando não a tivermos. É o princípio básico deste jogo, desta modalidade. Obviamente que sabemos do potencial do nosso adversário, da enormíssima qualidade que apresenta. Nós criamos um plano de jogo e sabemos que há momentos que vamos poder ter bola e há momentos que vamos ter que ser mais pragmáticos. O jogo vai-nos proporcionar tudo isso ao longo dos 90 minutos. Portanto, nós temos de estar muito concentrados em cada detalhe, em cada momento do jogo, porque é a nossa intenção brigar pelos pontos que estão em disputa. O clube grande vem cá e, naturalmente, tem muito mais gente no estádio do que nós, mas isso não influencia aquilo que é o nosso trabalho. Obviamente que o adversário sente-se muito mais apoiado, joga como se estivesse na sua casa, mas a nós pouco nos influencia, não nos pode influenciar. Nós não controlamos isso. Nós temos de controlar aquilo que são as nossas tarefas, a nossa organização, as nossas intenções, conhecer quais são as intenções do adversário para poder contrariá-lo bem e competir. Portanto, isto é uma competição, como é que eu diria, desigual, não é? Porque dentro da competição, do número de clubes que a competição tem, aquilo que são os orçamentos e as qualidades da formação de cada grupo, são dispares, não é? Nós, daquilo que é o nosso principal objetivo, quatro jornadas do fim, tínhamos conseguido, o que é muito bom, num ano com muitas vicissitudes. Portanto, o grupo está de parabéns por esse aspecto, mas temos a obrigação de continuar a procurar conquistar pontos até o último dia do campeonato. E essa é a nossa ambição. E essa é a nossa ambição.